Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Segunda rodada aqui do torneio de candidatos, a gente tem os dois líderes Yane Pobriati, que venceu o Jing Linen na primeira rodada de negras Vai jogar contra o Caruana, que venceu o Ricardo Nakamura na primeira rodada Vamos à partida depois da vinheta, vamos lá Com as peças brancas, lembrando né pessoal, aqui os caras tem aqui muito tempo no relógio São duas horas aí pra cada jogador, pra fazer 40 lances Chegou no lance 40, ganha mais uma hora cada um Chegou no lance 60, ganha mais 15 minutos cada um E a partir do lance 61, 30 segundos de acréscimo por lance Nepo, com as peças brancas, abre aqui com o peão do rei E4 O Caruana responde com E5, temos cavalo em F3, cavalo C6 E aqui, bispo C4, o Nepo vai pra abertura italiana E aqui o Nakamura vai pro lance, cavalo em F6 Nepo segue com o cavalo e tira Ele não vai pro ataque esfegatelo aqui com... Ia ser legal isso aqui hein, com o cavalo lá pro F7 e tudo mais Mas a turma já saiu de moda né Então aqui D3 foi jogado pelo Nepo E agora bispo C5, o Caruana segue desenvolvendo o bispo Com ataque aqui em F2, o Nepo faz o rock E o Caruana segue com D6 Possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras O Nepo por enquanto segue com C3 Possibilitando aqui uma expansão no centro Seja com B4, seja com D4 Também dando a casa de C2 aqui pro bispo A6 foi jogado A4, controlando a casa de B5 E aqui, o Caruana estoca o bispo Guarda o bispo lá na casa de A7 Torre E1 foi jogado pelo Nepo Trazendo mais uma proteção pro peão central Preparando pra jogar um D4 no futuro E aqui, H6 pelo Caruana, controlando a casa de G5 Cavalo de meio em D2 E aqui o Caruana faz um lance surpreendente nessa posição Realmente ele vai pra um lance aqui Muito raro, muito raro mesmo Acho que só tem uma partida na base de dados Que é esse lance G5 Na verdade deve ter mais de uma aqui Tem algumas aqui Mas já é uma posição muito rara Caruana parte pro ataque aqui de cara Com esse lance G5 E o Nepo responde a altura com B4 Atacando com tudo na ala da dama Que legal aqui a partida Indo pra luta aqui os dois Um lance como G4 aqui não funcionaria muito bem Não foi o lance jogado Aqui tem cavalo, ele ganha a casa de H4 E não dá pra pensar em sacrificar aqui Jogar um lance, por exemplo, como cavalo por E4 Parece muito bom Mas depois de cavalo por E4 Ele dama por H4 As brancas jogam com D4 E as pretas tem um pouquinho de problema Com o rei aqui no centro Tudo bem que nada é tão simples Nada é tão simples Dá pra manter a coluna E fechada Mas enfim, talvez com B5 Talvez melhor aqui Levemente melhor aqui pras brancas Então aqui o Caruana prefere jogar com cavalo Aqui em G4 Ameaçando ganhar bastante material E aqui o Nepo então responde com torre Poderia jogar um torre F1 E aí o cavalo volta e empatar logo Mas não é o que eles querem Então aqui segue com torre E2 Aqui o Nepo E agora dama em F6 O Caruana de repente chegou agredindo G5 Ele que não tem esse espírito agressivo Normalmente assim É o Nepo Miliate Que a gente espera que chegue agredindo De repente o Caruana veio com tudo Pressão total aqui na coluna F Dama em E1 Foi jogada aqui pelo Nepo Trazendo mais uma proteção pra F2 E também já trazendo mais uma proteção pra E4 Montando aqui uma forte Uma forte configuração aqui na coluna E Dama G7 foi jogada pelo Caruana Saindo da frente aqui do peão de F E agora cavalo em F1 Segue manobrando aqui o Nepo Rock foi jogado pelo Caruana E cavalo G3 Olha essa posição aqui que interessante Então o Caruana realmente avançou os peões O que costuma ser Ter um preço a longo prazo Quando você destrói a cobertura A proteção do rei Mas o Caruana em tese Sabe o que ele está fazendo Cavalo em E7 foi jogado pelo Caruana Existe claramente uma luta aqui pela casa de F5 Então o Caruana vai evitando Com que seja jogado aqui o cavalo em F5 E prepara pra quem sabe até mesmo no futuro Ele mesmo jogar D4 foi jogado aqui pelo Nepo Entregando um peão galera Olha que espetáculo aqui do lance aqui do Nepo Aqui a gente percebe que realmente O perigo de um jogador como o Ian Nepominiat Um jogador que num torneio de candidatos Vai pra Gambitos Ele está fazendo isso todas as partidas Ontem deu certo contra o Jing Ele ganhou Hoje ele está tentando aqui contra o Caruana A gente vai ver o que vai acontecer Ele está realmente mostrando um estilo Muito agressivo Sacrificando mesmo Aqui a partida seguiu com E por D4 Ficamos na dúvida se aqui ele ia sacrificar Agora e jogar com o Bispo B2 Mas ele preferiu jogar com C por D4 E aqui o Caruana pode capturar aqui em D4 Mas ele prefere respeitar aqui Trazer mais uma peça Já que esse peão só tem uma defesa Vou sobrecarregar esse peão com 3 ataques E esse peão está fora E o Nepo segue agora com o lance torre A3 Prometendo muita confusão Uma subida de torre do Nepo Já no começo da partida No lance 17 Prometendo todo tipo de ataque na ala do rei Então isso aqui que é o espetáculo dessa partida O Caruana aceita o desafio Captura o peão central Cavalo por D4 Cavalo por D4 Bispo por D4 E aqui H3 atacando o cavalo O cavalo do Caruana volta para casa de E5 Atacando o bispo E o bispo vem para casa de A2 E o Caruana manda bala aqui com C5 Tem um peão a mais o Caruana Está jogando de forma extremamente precisa E aqui B por C5 E a gente ficou analisando ao vivo essa posição aqui Na live no canal Xadrez Brasil Todos os dias às 10 horas da manhã Estão todos convidados A gente estava na dúvida Porque o manual Manda você não capturar o peão Para fora do centro Deixar o peão No entanto esse lance aqui é interessante Porque ele continua com pressão Em F2 E bispo por C5 Tem a vantagem que vem com o tempo sobre a torre Então não tem uma decisão fácil aqui O Caruana realmente gasta bastante tempo E prefere jogar com o bispo Atacando a torre aqui do Nepo E aqui a gente ficou na dúvida O que o Nepo ia fazer O computador mostra umas linhas com o Dama D1 Deixando a torre Com pressão depois lá em D6 E tudo mais O Nepo prefere não jogar com isso Vai para o melhor lance Também assim como o Dama D1 Os dois primeiros lances ali do computador Torre B3 Pressionando aqui em B7 O Caruana preciso Me manda bala nesse lance B5 Torneio de candidatos galera É ou não é um torneio especial? Olha essa luta Isso aqui que a gente está vendo é a mais alta luta Que o xadrez pode mostrar para a gente Aqui peão toma, peão toma Torre toma não funciona A torre está protegendo o bispo Mas bispo a6 chega rasgando aqui A posição e atacando as duas torres Não ficaria bom Apesar de não existir situação fácil no xadrez Porque está vindo o cavalo F5 E a torre volta para B1 Enfim, talvez ainda Chances para os dois lados Mas o Caruana Talvez com uma pequena vantagem Então o Nepo prefere não capturar aqui em B5 E ele segue diretamente com o cavalo Aqui em F5 Um cavalo poderoso Atacando casas importantes aqui da posição Aqui o Caruana pode capturar esse cavalo Mas ele prefere manter os bispos E segue com dama em F6 A dama continua protegendo o peão E aqui o Nepo vai para um lance galera Assustador aqui Rei H2 aqui na posição Quando o Nepo faz esse lance A barrinha do Stockfish lá Dá dois pontos para o Caruana Quando você deixa mais tempo A engine rodando Ela vai caindo De menos de 2 para 1,5 De 1,5 para 1 E de repente quando vê Está equilibrado o negócio Então aqui realmente o Nepo A gente percebe que a posição A barrinha A engine já começa a não entender mais O que está acontecendo nessa partida Rei H2 com a ideia de começar a atacar Que sai da diagonal Preparou para jogar um F4 aqui Trazer a torre E começar todo tipo de ataque Aqui para cima do rei do Caruana Que posição perigosa Deixando mais um peão aqui o Nepo A partida seguiu com B por A4 E agora o Caruana já tem 2 peões a mais Aqui do que o Nepo E o Nepo segue com torre G3 Colocando todas as forças Aqui para cima do Caruana O Caruana segue com rei H7 Aqui tirando o rei da coluna G E agora um lance surpreendente A gente achou que o Nepo fosse jogar um F4 Aqui seria possível jogar com F4 Mas ele prefere jogar aqui com Dama D1 É um lance melhor que o outro aqui Pressiona em A4 Pressiona em D6 A partida seguiu com o Bispo D7 Aqui pelo Caruana Protegendo lá o peão de A4 E agora a torre C2 Aqui pelo Nepo E a gente olha essa posição A gente fala Mas espera aí Mas será que tem compensação Essa posição aqui Será que o Nepo tem compensação Pela Por esses dois peões que ele sacrificou Bom, o torre C2 é um lance muito forte De cara já Fica ameaçando alguns temas Depois de Bispo B2 Tomar o cavalo Sacrificar em C5 E capturar o Bispo lá em D7 Enfim, já começa a existir alguns temas táticos aqui A partida seguiu com o Bispo Por F5 Pelo Caruana Eliminando logo esse forte cavalo E por F5 E aqui o Nepo está oferecendo O terceiro peão Aqui para o Caruana É um peão que não pode ser capturado O Caruana não captura aqui em F5 Porque aqui seria realmente Muito perigoso jogar contra esse Bispo B1 Aqui E mesmo que se jogasse um cavalo G6 Fechando essa diagonal de casas claras Dama H5 está chegando E aqui pelo preço de apenas 3 peões Só isso O Nepominiati tem um forte ataque aqui E talvez um ataque vencedor sem volta Porque está ameaçando o G5 Está ameaçando tudo e mais um pouco E talvez a posição aqui Comece a desmoronar aqui para o Caruana É muito difícil aqui uma posição como essa O Caruana talvez teria que jogar um A3 Para evitar Bispo B2 E por aí vai Uma partida que a gente pode ter certeza Que é extremamente agressiva aqui Então o Caruana joga preciso aqui Joga de torre de A em B8 Ele não vai para a dama por F5 E controla aqui a casa de B1 Lance importantíssimo Nepo segue com dama em H5 Aqui ameaçando agora Bispo por G5 Com forte pressão Caruana responde com torre G8 Defendendo agora o peão de G5 E agora Bispo B2 Aqui pelo Nepo Então começa a existir uma forte pressão Para cima do cavalo Para cima do Bispo E aqui fica esquisito Aqui para o Caruana Por exemplo Vou passar a vez aqui Para a gente ver qual é a ameaça Do Nepo nessa posição Ele está ameaçando Bispo por E5 E depois de dama por E5 Forte pressão aqui em F7 E tudo mais Pode jogar com Bispo F7 Pode jogar com torre E2 De repente também atacando aí a dama Enfim a posição vai desmoronando Eu acho que Bispo para F7 É o lance mais instrutivo Indo realmente aqui Atacando a torre Indo para cima do rei Com uma posição vencedora aqui Eu não poderia tomar de peão aqui Porque está caindo Bispo Então que situação complicada aqui Para o Caruana E o Caruana então joga a torre de G8 Trazendo mais uma proteção para o cavalo De forma que o Bispo está protegido A dama vai continuar protegendo em F7 E a torre vai capturar aqui o cavalo E agora o Nepo Traz pressão mais uma vez aqui Ameaçando o Bispo por G5 O Caruana segue com torre G8 Bispo B2 mais uma vez pelo Nepo E agora Caruana Se o Caruana quiser jogar mesmo Quiser assumir todos os riscos do mundo E ir para posições caóticas Se ele quiser ir para uma floresta escura Ele joga agora a torre por Bispo É a única oportunidade que o Caruana Tem de continuar jogando Se ele aceitar jogar de uma forma Nada clara 100% arriscada Sem nenhuma garantia de nada Ele tem que jogar a torre por B2 Se não Ele tem que ir para a torre de G Em E8 E repetir lance e aceitar o empate E nessa posição o Caruana Toma uma decisão Na minha opinião A decisão correta Joga com torre de G em E8 E depois de Bispo C1 pelo Nepo A gente tem aqui Esse maravilhoso empate Entre essas duas lendas Eu acho que o Caruana fez a coisa certa Porque vamos dar uma olhada aqui No torre B2 O cara tem que estar muito mesmo Querendo jogar Arriscar tudo aqui Então acho que o Caruana preferiu Não se arriscar esse tanto Porque aqui não tem nenhuma garantia Que as pretas estão melhores O computador dá um ponto de vantagem Para as negras aqui Mas na prática a coisa é difícil O computador manda jogar um A3 E depois de um torre B7 Permitindo um ataque triplo Aqui em F7 Esse aqui é o problema As pretas teriam que achar Bispo por F2 Não dando tempo de capturar em F7 Porque a torre está caindo aqui Com cheque Mas está vindo torre por A3 Aqui também pelo Nepo Então a posição do Nepo é muito forte O Caruana teria que achar O único lance da posição aqui D5 Para proteger em A6 Então assim Teria que achar esses lances finos O tempo todo o Caruana Então eu estou de acordo Com a decisão do Caruana Teria que achar um D5 Agora o Nepo teria que jogar Um lance do tipo G3 E o Caruana ia ter que achar Um Dama C6 Porque D5 aqui é interessante Não daria para capturar em D5 Por conta de Dama D6 Ataca a torre Ataca o Bispo E ameaça todo tipo de cheque descoberto Mas o Caruana teria que achar Essas continuações todas Então essa linha aqui Ela é realmente muito agressiva O Caruana preferiu não jogar Não é nada clara também Depois desse G3 aqui Como é que pode continuar Agora aqui O Caruana teria que achar Um bom lance aqui Um Dama C6 Por exemplo Atacando a torre E aqui tudo pode acontecer Dama E2 sacrificando qualidade Vai para partidas extremamente agressivas E caóticas Onde tudo pode acontecer E ninguém tem garantia de nada Bispo D5 E por aí vai Ou torre B3 Então o Caruana preferiu Não ir para essas linhas Muito, muito, muito Ardidas e complexas E garantiu aqui Então portanto Aceitou aí Mesmo com dois peões a mais Aceitou o empate do Nepo Esses caras jogam demais Vamos dar uma olhada aqui No relatório do Chess.com Vamos lá Olha aí galera 96.1% de precisão Para o Nepo Monstro Não cometeu um erro nem nada E o Caruana também 96.2% Os dois aqui Jogaram de forma impecável E é curioso ver que O computador Dá um erro aqui Para o Caruana Mas deu um pouquinho melhor Para o Caruana E o Nepo não errou nada E ficou um pouquinho pior Acho que a questão Está mais na questão Das imprecisões Três imprecisões Para o Nepo Uma imprecisão Só para o Caruana Enfim O que a gente sabe É que a partida Foi extremamente precisa Bem aí Dinâmica Os dois jogaram Para realmente Uma grande luta Mas acabou ali Naquele momento Ou a gente empata agora Ou alguém vai sair ferido E aí eles preferiram Empatar Beleza pessoal É isso A gente segue cobrindo Mais partidas aí Do torneio de candidatos E se você quiser melhorar No xadrez Fica aí no vídeo Que tem uma dica para você Valeu galera Até a próxima Um abraço Valeu Meu nome é Blaha Gussain E sou jogador Amador de xadrez Recentemente Consegui a façanha De vencer o grande mestre Mequinho Em uma partida rápida Aliás Há pouco tempo atrás Empatei com o grande mestre Suque Em uma simultânea Sem dúvidas Que minhas análises Melhoraram bastante Depois de ter feito O curso Maestria do Cal Também do grande mestre André Diamante Enfim Agradeço muito a ele Pelos ensinamentos E aí vocês estão pensando Pô, mas o que que B5 faz, né? Vou explicar passo por passo Tchau 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 Tchau